FLY Olá família FLY 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 quilômetros né o aplicativo russo tá desbloqueado para 5 km é óbvio que não vai ter bateria para isso mas você sabe que a possibilidade de você chegar a cinco quilômetros eu já vi gente chegando a quatro quilômetros não quer dizer que não é impossível já estamos aqui a dois quilômetros vamos ver até onde vai com bateria tá boa ainda estão a 1200 metros né o tempo está fechado começou uma brisa agora não sei se vai interferir alguma coisa vamos ver vamos levando bichinho para ver mas é isso vou deixar na descrição aí o aplicativo para vocês baixarem muito bom depois eu tenho que fazer uns testes com esse aplicativo ainda tem que fazer teste de se todos todos os itens dele tá funcionando certinho né isso aí eu não fiz ainda não mas o tempo tá bem fechado tô indo no sentido aquários o tempo tá fechado tá bem fechado já estamos aqui a mil seiscentos o sol tá nascendo ali estamos a mil e setecentos então chegamos aí no quase no 2 km 2 km já chegamos a 2 km estamos a 90 metros de altura e eu tô voando aqui no modo esporte tô voando no modo esporte agora estamos aqui a 2 e 200 e ele tá indo a 33 por hora quer dizer que ele tá indo a favor do vento se tiver ventando lá em cima eu tô a 100 metros de altura eu acho que eu não precisava tudo isso não mas mas fiquei com medo joguei ele a 100 metros de altura 2 e 400 2 e 400 2 e 500 vamos solventar aqui agora já estamos a 2 e 700 tá vendo o FPV tá fluido ainda 2 e 800 2 e 900 tô só nos 3 km gente vou passar disso aí não 3 km chegamos a 3 km dá pra ir mais um pouquinho return home eu tinha a bateria pra ir mais um olhinho mas melhor não arriscar não né ainda mais que o tempo tá todo fechado tá todo zoado o tempo aqui apertei o retorno automático aqui e vamos esperar o bichinho voltar é pra você ver ó é possível chegar assim a 3 km o fabricante fala que esse drone vai a 3 km e realmente ele vai mesmo ele não está mentindo aqui dá uma tensão você mandar ele longe assim fica na expectativa de voltar fala pra você dar sim tá medo estamos a 2 e meio ele está voltando a 27 2 e 400 lá no fundo dá pra ver onde eu tô aqui ó prédio né 2 e 200 eu estou aqui com acho que é 19 satélites 2 km 2 km a trilha está boa ainda não está preocupando alerta pra mim né 1 e 800 é rapaz dá medo estou com 11.4 volts de bateria 19 satélites está fazendo um retorno a 100 metros de altura e estou percorrendo a 26 km por hora vou passar agora por cima aqui do rio Paraíba né vou baixar a câmera aqui 1 e 400 e vou deixar o link aqui no na descrição aqui para baixar esse aplicativo mas você faz o teste aí também se você gostou deixa um joia, deixa um like compartilha e vou deixar também um link né vou deixar um card aqui em cima para você se você tem esse drone para você poder homologar ele para você estar voando tranquilo sem problemas né já estamos passando aqui já estamos a 1 km chegamos a 1 km e 100 km já estou passando aqui próximo do rio Paraíba tem esse bairro do lado aqui né que é o bairrinho é o lado aqui do lado da Univap Urbanova lá no fundo já dá para ver o prédio que eu estou 900 metros bateria baixou para 11.2 mas acredito que dê para chegar tranquilo não precisava eu ter jogado a 100 metros né eu podia ter feito aqui a 60 que eu acho que dava tranquilo o ruim é você subir muito ele porque você pega muita corrente de vento né aí você não sabe para onde está soprando o vento lá em cima nós estamos aqui ó 700 metros aqui onde eu estou talentando aí o bairrinho 550 já dá para mim não, não dá para mim ouvir ele não pensei que dava para mim ouvir ele mas não dá 440 aí o pessoal tinha pedido né para mim gravar a tela do celular né chegando aos 3 km o próximo eu vou tentar fazer no limite dele aqui para ver até onde eu consigo ir se eu consigo passar aí dos 3 km vamos fazer essa experiência aí mas está aí ó foi fluido foi e voltou fluido ele só voltou pelo retorno porque eu apertei para voltar porque dava para voltar ele na mão também ó já consigo ouvir ele já consigo ver no visual também nossa tá alto hein já estou vendo ele no visual aqui e outra detalhe hein não estou com defletor e nem modifiquei a antena dele chegamos chegamos iniciar a descida agora oitenta e nove oitenta e oito 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 eu estou gostando muito desse aplicativo modificado aqui você tem mais opção né de explorar mais esse drone aqui você não fica limitado somente ao que o fabricante deixou para você e se você usou o aplicativo baixou por aqui e usou e deu certo para você deixa um joia aí no comentário para a gente saber e é isso aí esse foi um voo de 3km com aplicativo russo novo se você gostou deixa seu joia, deixa seu like e compartilha faça parte da família Chita sabendo te vejo na próxima deixa eu tirar uma foto aqui e é isso aí gente finalizamos por aqui e esse aí igual eu estava falando se você gostou deixa seu joia deixa seu like e compartilha faça parte da família Chita sabendo e te vejo na próxima muito bom